Mário Rodrigues, salva de palmas! A salva de palmas para o Mário! Opa, dois! Pega o dela, pega o dela! Parabéns, parabéns! Muito bom trabalho! Muito boa tarde a todos! Prazer imenso estar aqui com vocês! Primeiro, cadê a Priscila? A Priscila, ela foi embora! Então depois vocês contam pra ela que eu falei, Priscila, eu amo vender também! Mulheres, eu amo vocês! Eu sou tão vidrado nas meninas, que eu tenho três mulheres! Duas são filhas, é claro! Na verdade essa conversa eu não tenho! Eu sou possuído por elas, elas me têm! Mas mulheres, parabéns! Parabéns! Eu acho e tenho dito muito quando falo sobre aquilo em que me especializei que vocês são diferenciadas e especiais! E nós meninos temos aprendido muito com vocês! Nas competências fundamentais daquilo que eu venho ensinando há pelo menos 15 anos da minha vida profissional, coisa que eu venho aprendendo e treinando há pelo menos 30! Muitas dessas competências são competências há milhares de anos desenvolvidas pelas meninas! E nós tivemos que ralar pra aprender! Já já eu falo sobre isso! Eu sou Mário Rodrigues, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Vendas! Uma das primeiras e a única escola criada exclusivamente para formar vendedores! Porque é o seguinte, eu sou o cara que não deu certo, sabe? Eu me formei em comunicação social, sou comunicólogo, como a minha amiga Regina! Queria ser publicitário e não deu certo, virei vendedor! Mas eu insisti! Aí eu fiz uma pós-graduação em Marketing aqui em São Paulo também, na Escola Superior de Propaganda e Marketing e não deu muito certo, eu continuei vendedor! Mas brasileiro não desiste nunca e eu também não! E aí eu fiz uma especialização aqui pela Fundação Getúlio Vargas, também aqui em São Paulo, em Administração de Empresas e continuei na área de vendas! Depois de algum tempo eu percebi que não, eu não era o cara que não tinha dado certo! Eu estava no lugar certo! Eu sou apaixonado por vendas, por isso eu adorei a minha amiga que acabou de falar! Eu também amo vendas e descobri... Ah, ela chegou, agora eu estava dizendo aqui que eu amo vender também! Então gente, tenho me dedicado a pelo menos os últimos 15 anos da minha vida profissional e pessoal a estudar esse negócio de negociação e vendas! Foi quando há 7 anos atrás, eu conversando com um amigo, eu era de uma grande empresa de telecomunicações aqui do Brasil e ele falou, mas como é difícil alguma boa vendedora! Eu era gestor de vendas da antiga Brasil Telecom e ele disse, claro Mário que é difícil, não tem faculdade de vendas! Eu falei, faculdade de vendas é isso! Porque se você quer ser médico, faz! Medicina! Se você quer ser advogado, faz direito! Arquiteto, arquitetura! Engenheiro, engenharia! Se você quer ser vendedor, o que é que você faz? Esse silêncio normalmente a resposta cresceu! E eu falei, ótimo! Já passou da hora! Dessa profissão, que é a única entrada de receita, porta de entrada de receita de qualquer instituição, seja ela com ou sem fins lucrativos, porque mesmo sem fins lucrativos precisam ser superambitárias, era área comercial, eu falei, preciso educar esse povo, meu Deus do céu! Foi então que surgiu o Instituto Brasileiro de Vendas, essa escola que eu venho representar aqui, que eu tive o prazer de ter a nossa querida Regina lá conosco, hoje com decorada e eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi que ela estava usando a nossa insígnia. E a nossa missão é formar profissionais em vendas, qualquer um, qualquer profissional em vendas, transformando pessoas. Então, não é só oferecer o conhecimento. Eu digo que quando chega um aluno, um estudante, um treinando no meu instituto, eu ofereço um chá para ele. A gente oferece o C do conhecimento, a gente capacita e treina para desenvolver a habilidade, que é o H, e depois o A é a atitude, que eu estou vendo vocês aqui cheios de atitude. Esse é o segredo do sucesso. Então, nós trabalhamos a atitude. Mas hoje eu fui convidado para falar sobre um assunto que já falaram algumas coisas aí sobre isso, que é os caminhos da tecnologia para vendas. E esse é um assunto que a minha amiga já começou a falar sobre isso. E vamos para o mundo online. Ontem eu estava atendendo um cliente grande amigo. Aliás, eu adorei essa história de encantar e fazer bem para o outro. Eu digo, sabe que lá na minha escola, que uma das premissas para ser um vendedor profissional, que é o que nós formamos, vendedores profissionais, é ter interesse genuíno em ajudar o cliente. Porque quando você quer fazer isso, até sua capacidade investigativa melhora, porque aí você quer de verdade te ajudar e para ajudar você tem que saber onde está doendo, e por que está doendo, e o que está acontecendo. E eu estava lá, e por isso eu lancei agora um novo jeito de dizer, tem uma frase muito comum que dizem, amigos, amigos, negócio a parte. Para mim não. Amigos, amigos, negócios faz parte. Mas essa ciência, por ter se desenvolvido lá de forma empírica, na rua, tem uma série de vícios que podem e devem ser tratados. E é claro que a tecnologia que foi uma revolução, revolução não é a evolução, isso vai melhorando. A evolução troca uma coisa pela outra. Nós estamos vivendo uma nova evolução, gente. Depois da revolução industrial, não se viu movimento igual a esse que temos vivendo na contemporaneidade. Então os caminhos da tecnologia para vendas começam. Por exemplo, os processos e esse processo e as etapas da venda não mudaram. Começa sempre numa prospecção. Eu que estou aqui prospectando amigos, clientes e fornecedores, estamos aqui nos olhando e vendo, será que tem alguma coisa interessante? Sempre começa na prospecção. Lá na rua, na vitrine, passou, me interessei, entro na loja, talvez façamos negócio. A vitrine me prospectou. E na tecnologia a gente começou a fazer isso de forma diferente, mas continuou prospectando. Depois abordando, de alguma forma é preciso abordá-lo. Depois da abordagem é a investigação. O que posso fazer para lhe ajudar em ganhar algum dinheiro com isso? Adorei também a palestra do André aqui. Desde o Piquinho do Cate, deve estar por aí. Ah lá, sensacional. Nos ensinou exatamente como faz, desde a Gênesis. Maravilhoso. Então a investigação apresenta-se a solução como um produto, o fechamento, fechamos o negócio e depois o pós-venda. Já que eu vendi, preciso cuidar desse meu novo cliente. E por que tem uma setinha ali continuando? Porque isso é o ciclo da venda, não é começo, meio e fim. É começo, meio e começo, meio e começo, meio e começo, meio e começo. Porque uma boa pós-venda é a melhor pré-venda para a próxima venda. Quem faz boas pós-vendas continua vendendo, não é assim? Perfeito. E isso não mudou. Mas com a tecnologia, esse contato com o cliente começa a mudar um pouco. A mudança fundamental, antes mesmo do agente de venda se transformar, o comprador começa a se transformar. O comprador vem hoje no balcão mais empoderado, mais informado. Ele vem sabendo, às vezes, mais do meu produto do que eu. E sabendo tudo sobre o meu concorrente. Porque ele tem mecanismos que rapidamente oferecem as informações e já vai lá e destrincha para ele. E nós, na área comercial, em resposta a isso, utilizando-se da tecnologia, começamos a prospectar diferente. Na prospecção, nós começamos a lançar mão de artifícios que a gente está chamando de isca. O que tem de gente preparando conteúdo, e-book, e tudo mais, e entretenimento, e jogos, e tudo com essa promessa do free. Free trial, ou free forever. E aí, com isso, você entra lá e isso vira uma isca e tudo mais, e depois disso, então a gente vai para a abordagem e faz a investigação e apresenta a solução ou a proposta de suposta solução. Mas o que a tecnologia está mudando, para nós também, devemos estar atentos a isso, é que agora está sendo feito em escala e de uma forma muito mais assertiva e certeira do que fazíamos antes. Hoje, é quase que um para um, embora eu esteja falando com milhões. Eu estava ali, eu postei aqui, estava aqui com vocês, né? E fiz ali um check-in, já todo mundo falou, que legal, você está aí, que bacana. Um monte de, eu mandei um recado, vários retornos. Mas, com a tecnologia, com inteligência artificial, com várias outras coisas, remarketing, chatbot, uras inteligentes, inteligência artificial, essa prospecção está conseguindo chegar, e isso para mim é um grande fenômeno. Gente, eu sou humanista, minha primeira formação foi de comunicação social, é incrível, acabou de sair uma pesquisa recentemente, que nós estamos preferindo a empatia estabelecida com computadores do que com pessoas. Porque as pessoas, às vezes, interpretam de forma enganada os sinais que a gente manda. O computador está programado. Se você demorou um segundo a mais para responder, provavelmente é porque você está em dúvida. E aí eles perguntam, você está em dúvida? Vou esclarecer melhor? É incrível como aquelas mocinhas das uras inteligentes são simpáticas. Eu, outro dia, chamei uma para tomar um café. Falei, poxa, como eu gostei da sua abordagem, eu quero ensinar isso na minha escola. Vamos tomar um café? E ela disse, não estou entendendo, senhor. Digite um, dois ou três. Aí, ai, meu nada. Caiu de novo. Mas, olha, era como se o Mário estivesse falando com o próprio Mário. E depois, gente, a apresentação da solução, o fechamento e até o pós-venda, nós nos tornamos um simples registro que é o nosso cartão de crédito. E, em qualquer lugar, você passa aquela maquina e a pessoa sabe tudo sobre você. É incrível como a tecnologia nos força a rever o nosso... Não o jeito, a gente continua se relacionando da mesma forma, mas a velocidade com que isso acontece. Esses dias eu fui fazer uma viagem incrível. Um aluno falou, Mário, você está aí nos Estados Unidos? Você pode trazer um disco não sei do que? Meu Deus do céu, mas como esse cara sabia? Eu não me lembrava quem era. Já foram quase 30 mil pessoas formadas pelo instituto. Eu não sabia quem era aquele indivíduo exatamente. Mas ele sabia que eu estava com a minha família fora do país. E o que eu estava fazendo? Eu falei, meu Deus do céu, a minha vitrine está aberta. A prospecção mudou consideravelmente. A velocidade desse processo de venda de todo esse ciclo mudou consideravelmente. Então, gente, isso está tudo na palma da mão de vocês. A primeira palestra que eu assisti aqui já, alguém falou, Veja, já está aqui, não é? Está tudo na palma da nossa mão. Desde a atração, passando pela nutrição, um termo que está na rola. Vamos nutrir os leads. Então, manda lá mais conteúdo para ele e tudo mais. E a condução disso e depois o monitoramento, tudo na tua mão. Está aí nesse smartphone que você está olhando agora. E é incrível como ele é danado. Eu estou aqui tentando chamar a atenção de vocês e eu estou competindo com ele. É incrível, porque ele me oferece tudo ali, rápido. E com isso, os nossos shoppings, as nossas lojas viraram um www alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, Mário. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Você sabe o que é construção de imagem? Venha com a gente e descubra qual é a sua única coisa.